Aviso, isso não é um documentário de verdade. Não levem a sério. Lagartos, monitores e cucos violetas. Eternos, predadores e presas. Sabem por que o lagarto monitor sempre tenta pegar o cuco violeta? Por causa de fome. Só há um pensamento no cérebro de um lagarto monitor. Comida. E também, o cuco violeta tem vários sabores. Carne de frango, peixe, carne de boi, sorvete e etc. A história dos lagartos monitores começa no século XIX. Onde vários lagartos monitores foram pegos e trazidos para o Oriente Médio. Onde tentaram caçar os cucos violetas. Mas os cucos violetas sempre se daram bem. A população de lagartos monitores dessa época era muito mexuruca. O cuco violeta faz um som muito característico. O cuco violeta também é conhecido como o imitador do reino animal. Ele imita qualquer som sem parar. O cuco violeta é um lado. O cuco violeta é um poder saudável verdadeiro. O cuco violeta é um perdimento.